Fala galera, a gente volta ao canal com mais um vídeo, eu estou aqui trazendo para vocês, vocês estão vendo aí, mais um Farquhar 5, estamos aqui ó, vamos começar aqui, a gente já pegou o filho do cara, agora vamos ver o que eu vou colocar a próxima da área. Fala galera, enfim, a eleição está chegando e os entendidos estão me dizendo que eu vou me fuder nas urnas porque os filhos da puta dos dedenetes não vão votar em mim, pode dizer o que quiser sobre o movimento de seitas lunatic, mas a verdade é que eles é que votam. Agora, os entendidos me dizem que a única chance que eu tenho de ganhar seria voltar no tempo e fazer cherry mandarin nas linhas dos descritos para que os dedenetes não fossem votados, e isso me fez pensar, eu também ganharia se os dedenetes não aparecessem de votar. Agora, eu não estou dizendo o que fazer para que isso aconteça, olha o meu outro, mas uma solução permanente para o meu problema temporário seria a melhor. Ainda é tecnicamente ilegal, mas se houvesse menos dedenetes por aí, porque eles todos escorregaram e caíram num monte de balas, isso ajudaria as minhas chances de vitória. O distrito em questão fica no cruzamento do Grillspring, pode levar o meu filho idiota contigo, ele não é muito esperto, mas atira mais ou menos. E você sabe, se descobrirem que a gente fez isso, seria bom ter um bote expiatório. Eu acho que ele nem seria preto, já que ele tem um acusamento. Você está esperando o que? Vai logo! Tá, vamos lá. Mais alguma coisa que a gente pode pegar aqui? Ah, você quer uma caixa de munição aí, ó. Completa a munição. Aí, beleza, deixa eu pegar aqui, ó. Não, vamos descer de novo lá pra... Ah, porque aquele cara ali, ele está... Vamos esperar lá ver, você vai ver. Saí, baixo! Beleza, então, quer saber? O avião foi, né? Vamos lá É, eles largaram o helicóptero A gente confisca, né? Nada mais justo Depois eu Depois a gente pega aquele nosso helicóptero Que a gente costuma Ah, que galera do Clutch Tem alguma coisa aqui Vamos descer aqui? Nossa, leva até urso Bem, eu subo aqui depois Eu vejo o que eu faço Bem, eu vinha, né? E pelo jeito Explodiu Poxa, que a gente é um urso aqui Vamos lá Tchau 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 E aí vamos. Vamos, três pontas de... Enquanto as peças da Mara Bezerra aparecem... Olha a encruzilhada ali. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Obrigado. 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 Nossa, isso aí. Tchau. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não.